Com esse sistema, hídrico, energia solar, isso vai ser muito importante porque nós vamos estabelecer energia na comunidade. E quando a Luz para Todos não tem, ela vai fazer a função agora que não vai mais faltar energia. E vai melhorar a qualidade de vida na pousada, no turismo, na agricultura familiar, na educação. A comunidade do inglês foi escolhida porque, como a gente fez um projeto de pesquisa e desenvolvimento, a gente queria testar um modelo de energia descentralizada que tivesse também a oportunidade de ligar da rede. Aqui na comunidade do inglês você tem o programa Luz para Todos, que infelizmente não é muito eficiente. Então existem vários dias que as comunidades ficam sem luz. E o sistema descentralizado, ele seria, ou lhe é, o sistema original, o sistema que vai manter a comunidade acesa. E a gente desenvolveu esse sistema para ver como é que eles podem ser alimentados por um sistema fotovoltaico intermitente, ou seja, de maneira perene, e o Luz para Todos entrar de maneira backup. Além disso, a gente também desenvolveu uma oportunidade de eles terem um terceiro backup, que é o motor a diesel. Isso fez com que a gente tenha, talvez, uma das comunidades que tem maior oferta de disponibilidade de energia da Amazônia. Eles têm fotovoltaica, eles têm luz para todos ligada à rede, e eles têm backup de motor a diesel. Então a comunidade do inglês não deve ficar sem luz por muito tempo, porque eles têm muitas oportunidades, muitas ofertas de tipos de energia. Esse projeto vem trazer desenvolvimento para a comunidade, porque você pode planejar ou projetar algo que você vai ter ali, uma certeza que sempre você vai ter aquela luz, tanto que o projeto é sempre luz, ou seja, enquanto tiver sol, há luz. Legenda Adriana Zanotto